Já imaginou produzir pães, bolos deliciosos, tortas e salgados em um curso superior, destinado principalmente à panificação? É o que promete o primeiro curso da área do Espírito Santo e também do Brasil. Uma experiência pra lá de saborosa e, claro, que busca o aperfeiçoamento e a requalificação no mercado de trabalho. A cadeia da panificação emprega milhares de pessoas aqui em nosso estado e, por que não, fazer um curso superior que pudesse qualificar de forma melhor os gestores nessa área. E esse projeto vem pra valorizar o chefe panificador, que é aquele que executa essa função. A iniciativa de criar esse curso foi da Associação da Indústria de Panificação Confeitaria do Espírito Santo, em conjunto com panificadores capixabas, com apoio dos sindipães e uma universidade particular de Vila Velha, que identificaram uma necessidade de mão de obra mais especializada nesse setor, buscando assim formar verdadeiros chefes padeiros para atuarem nas padarias do estado. Essa turma hoje que se formou, que estão fazendo, são donos de padaria que estão inscritos e funcionários dessas padarias. Padeiros que já tinham lá dentro daquela padaria, que os donos das padarias estão acreditando para poder valorizar aquele profissional e estão pagando o curso para ele, para ele poder fazer esse curso superior em panificação. De acordo com Manuel Almeida Júnior, presidente da IPANS, além de ensinar os métodos de produção dos alimentos e de colocar literalmente a mão na massa, as aulas estimulam a prática empreendedora, de desenvolvimento profissional e também gestão de negócios. Além da parte prática, a gente aprende a parte de gestão, a parte toda contábil, a parte empreendedora de um negócio, como você vai fazer para poder gerir esse negócio. E não é que já tem gente aproveitando a oportunidade para se especializar? O padeiro Jonathan Santos atua na área há cinco anos e agora está expandindo seus conhecimentos na primeira turma do curso superior de panificação. Eu achei uma oportunidade bem... Não é que nós já trabalha aqui, né? Mas aprender mais, melhor ainda para nós, né? Nós que trabalham na área de panificação, para levar uma qualidade melhor para nossos clientes, né? Daqui da Jodim. Para Jonathan, é uma oportunidade não somente para entregar um bom alimento para o cliente, mas também para a sua vida profissional. Aprendizado nunca é demais, né? Sempre vem para melhorar, né? Porque nós estamos aqui trabalhando, aprendendo, não só eu que aprendo com as outras pessoas, né? E esse curso aí vem para melhorar ainda mais meu aprendizado nessa área que eu trabalho, que eu gosto tanto.